Pessoal, Ana Paula Santana com mais um Papo Coaching pra vocês. Hoje eu vim contar uma prática que eu faço sempre, que na verdade faz parte de mim, tá? Dentro de mim, tá? E que isso traz ótimos resultados no fechamento de bons negócios, em fechamento de contrato, na venda de um produto que de repente eu forneça. O que que é? É fazer ao outro, agir com o outro da mesma maneira que eu gostaria que agissem comigo. Isso é natural de mim, tá? Mas, Ana, como eu faço isso? Como que eu posso entregar pro outro o que eu gostaria que entregassem pra mim, se o outro não me entrega nada de bom? Não importa. Você tem que saber aquilo que você tá entregando ao outro. E às vezes as pessoas não sabem disso. Então se questiona. Como é o tipo de atendimento que você gostaria de ter? De que forma que é o timbre de voz, ou como a pessoa fala com você, que você que te agrada? Como que você gostaria que fossem... Como que você gostaria que essas pessoas agissem com você? Porque quando você pensa nisso e coloca na sua cabeça e decide que você vai agir assim, independente do que vai voltar pra você, você vive melhor, as pessoas se conectam de forma mais fácil com você e as coisas vão caminhar. Um exemplo, eu frequento uma padaria, praticamente todos os dias eu tomo café nessa padaria. E eu converso com todo mundo, desde a pessoa que me atende na mesa, até a moça que recebe no caixa, o meu filho também, brinca com todo mundo dentro da padaria. Então é assim, isso é o que eu gostaria que fosse feito comigo. Eu gostaria que fizessem isso comigo. Nesse sentido, o que você pode entregar ao outro que você gostaria que fizessem com você? Outro exemplo, às vezes eu compro um presente e na verdade aquele presente eu gostaria que dessem pra mim também. Isso também é bacana. A pessoa percebe que você adquiriu, que você comprou aquele presente pra ela com todo amor e carinho, porque você tem bom gosto, porque você também compraria pra você. Então, se a gente entrega ao outro coisas de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, entrega o seu serviço de qualquer jeito, que não é o que você gostaria que fizessem com você, aí não há conexão, não há entrega, não acontece o que a gente mais deseja, que é negócio, que é, enfim, né? Pensa nisso, tá? Se você tá entregando pro outro tudo que você pode entregar e tudo que você gostaria que fizessem com você, porque se você começar a praticar isso, pode ter certeza que a sua cartela de clientes vai aumentar, que o seu network também vai crescer. Então entrega o outro, entrega, sem querer nada em troca, porque certamente aquilo que é seu vai dar jeito de chegar até você, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!